Vamos lá, então. Boa tarde, todo mundo. Vamos começar aqui a segunda janela de mais uma edição da Semana do Audiovisual. Esse é um evento que nós, professores do Departamento de Comunicação, organizamos há alguns anos, sempre com o intuito de promover uma interação entre profissionais e empresas de destaque no mercado audiovisual e nosso corpo discente. É sempre um momento muito legal de bater papo, trocar uma ideia, realmente mais uma troca de ideia com quem a gente monitora que está fazendo a diferença no mercado de alguma forma. O mercado, como a gente sabe, está super em transformação, assim como o próprio curso da PUC, desde a entrada do estudo de mídia, a gente revendo muita coisa e é hoje com muito prazer que a gente tenha participação aqui de duas pessoas da Play 9 que vieram falar com vocês. O João Pedro Paes Leme, que é um dos sócios, um dos fundadores aí dessa empresa que está super crescendo. Eu até botei hoje no Instagram, talvez, a empresa audiovisual que seja mais crescendo no Brasil hoje em dia. Vocês me corrijam se eu estiver errado. E o André Boaventura, que já esteve aqui falando com alunos algum tempo atrás, ainda quando estava lá dentro da Globo, na área de esporte, e que está há pouco tempo aí, migrou para a Play 9 como diretor de conteúdo. Então, sem mais delongas, queria passar a palavra para eles, pedir para o João Pedro apresentar um pouco do que é a Play 9 hoje, dessa trajetória aí, e a gente trocar essa ideia muito em cima do que é a produção de conteúdo dentro desses novos tempos e dentro do que vocês fazem como negócio lá na Play 9. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado a vocês. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos os professores que nos convidaram. Obrigado aí a participação de tantos alunos. Acho que é importante também ter essa conexão muito próxima com o ambiente acadêmico, ao mesmo tempo se juntando um pouco a esse fazer cotidiano nosso do conteúdo, que cada vez mais se esparrama por plataformas mil. E cada dia que a gente olha tem uma nova plataforma querendo aparecer e ser protagonista, mas até isso a gente percebe que também acaba tendo um filtro do próprio espectador. Então, eu acho que, falando aqui um pouco, obviamente apresentando a Play 9, rapidamente vou fazer isso, mas falando um pouco a respeito de tese mesmo, eu acredito que a gente esteja vivendo o maior momento de transformação em produção de conteúdo, em convergência de alguns tipos de conteúdo para algumas plataformas e de outros conteúdos para outras plataformas. Portanto, uma certa curadoria também em busca da melhor ferramenta que dê protagonismo a um determinado tipo de conteúdo. Então, não necessariamente funciona bem no YouTube, funciona no TikTok ou no Facebook e assim por diante, ou na televisão ou no cinema. Então, a gente precisa entender que nunca, possivelmente, nas nossas vidas, e aí as gerações aqui são... Caramba, estou vendo a Valentina aqui, está com a janela aberta. Oi, Valentina, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu não pude evitar, porque a Valentina eu conheço desde a barriga. Então, filha do meu querido amigo Adel Schmidt e da Ana Cristina. Um beijo aí para você e para os seus pais, queridos. Para você e para a Flávia também, para os meninos. Obrigado. E para sua irmã também, Laura, senão ela fica triste. Mas o que eu acho que a gente hoje percebe claramente é uma difusão de conteúdos por determinados tipos de plataforma, que a gente poderia, talvez, usar, sim, esse espaço daqui para tirar algumas dúvidas a respeito disso, porque talvez a maior revolução seja essa. Nunca houve tanta plataforma disponível para tanta gente, nunca houve tanta gente tentando ser protagonista em plataformas diversas e nunca houve um momento em que fosse possível acontecer o que tem chamado de uberização do influenciador. Assim, é quase um fenômeno que vai possivelmente se constatar nos próximos meses ou no próximo ano e consolidar nos próximos dois, três anos. Aquele momento em que você percebe que muita gente vai ganhar dinheiro nas redes sociais ou nas mídias digitais como um todo, sendo protagonista de alguma coisa. E isso vai nichar alguns segmentos e, ao mesmo tempo, vai mostrar as pessoas que são generalistas, que elas precisam entender onde vão trazer os seus discursos. Porque, muitas vezes, o cara que é muito especializado em determinado tipo de assunto, um cara que é apaixonado por tênis, não tênis, jogo de tênis, mas por tênis, sapato, e que crie um enorme grupo de seguidores. Esse grupo não precisa ser de milhões, ele basta ser de 50 mil seguidores para que aquele cara se torne um dos maiores influenciadores a respeito de tênis e moda de tênis no Brasil. Então, isso a gente percebe bastante. Não sei se vou ter tempo de responder algumas perguntas, mas estou jogando algumas iscas porque acho que são muito importantes. Tem algumas questões que me fizeram sair da Globo e ir para o mundo digital que são absolutamente ligadas a esse aspecto do quanto o outro, que estava só do outro lado da tela antigamente, pode e quer ser protagonista hoje em dia. E isso está acontecendo em uma velocidade avassaladora. Então, vou explicar aqui um pouquinho para vocês o que é a Play 9. e depois, também o Andrezinho falou um pouquinho dele e tudo mais, que foi mais um cooptado. A Play 9 cooptou muita gente da Globo e muita gente da PUC, saibam disso. A empresa Júnior tem 11 pessoas na Play 9, se não me engano, ou 9 ou 11, uma coisa assim. E os filhos da PUC acho que são uns 30 lá na Play 9. Então, tem muita gente. Hoje nós somos 200, deve ter mais de 30. Onde vamos fazer essa pesquisa? A Play 9, que pode ser chamada de Play 9 também, muita gente pergunta, mas é Play 9 ou Play 9? E essa acabou sendo uma brincadeira, quase uma piada interna que a gente usa de propósito. A Play 9 usou o 9 por algumas coisas cabalísticas, não muito profundas, mas o fato do 9 ser o número do renascimento, o 9 ser o dígito do número do dia do meu nascimento, o Felipe ser apaixonado pelo número 9, o Felipe Neto, meu sócio, o Marcos Vinícius ter jogado o vôlei na seleção brasileira com a camisa número 9. Então, foi um... Você falou, vamos no 9, então. Ele está batendo na nossa porta. Agora, cabalisticamente, não tem nada, não houve um estudo numerológico, nem nada disso, porque talvez a gente nem acredite muito nisso. Mas o Play 9 era a junção de duas coisas que, para a gente, eram importantes. Importantes nesse sentido mais mesmo de afeto e afeição, e, ao mesmo tempo, de um tipo de mensagem. O afeto estava no número por essa questão do recomeço. Eu e o Felipe já tínhamos feito uma empresa, aí saímos da empresa e lançamos outra, e a gente queria fazer do nosso jeito, então era um recomeço. E o Play, para nós, era fundamental, porque nós começamos a empresa baseada completamente na produção, criação e curadoria de canais de YouTube. E o YouTube, obviamente, tem aquele playzinho como símbolo, e talvez o verbo to play também tenha significados tão diversos em inglês, e é isso mesmo, o play de você brincar, é o play de se play a role, você fazer um papel, e é o play de apertar o play e fazer alguma coisa, rodar com um conteúdo possivelmente bastante interessante. Então, começando pelo nome da Play 9, ela explica a razão pela qual a gente nasceu baseado em YouTube. A gente hoje tem cinco unidades de negócio, mas a primeira unidade de negócio formada na Play 9 foi a gestão e produção de canais de YouTube. Obviamente, porque é um dos sócios, um dos maiores YouTubers do mundo, um canal gigantesco, quase 45 milhões de inscritos, e eu sempre fui muito apaixonado por YouTube, e o YouTube é uma plataforma, hoje rivalizando com o TikTok, mas falando de plataformas de vídeos horizontais e vídeos de formato mais longo, é a plataforma que tem o maior consumo de vídeo no mundo. Então, quando você compara esses dados, acho que citei até na outra palestra que dei aqui na PUC, e esses dados têm de ser atualizados, mas não devem estar muito distantes do que vou dizer. O YouTube é responsável por 49% do vídeo exibido no mundo, de tudo que é vídeo. Então, se você somar todo o resto, todas as salas de cinema, todas as TVs do mundo, a Globo, a NBC, o SBT, a CNN, a BBC, a NHK, somar todos os vídeos, todos os streamings de game, tudo somado dá outra metade. Então, a gente apostou muito nessa plataforma como o início da Play 9 na sua intenção de ser uma curadora, gestora e criadora de conteúdo. E é onde distribuir, mas o YouTube é o nosso caminho. Depois disso, a gente foi percebendo que uma combinação de plataformas, e por isso que eu trouxe aquele primeiro tema quando eu abri o nosso papo, uma combinação de plataformas é, obviamente, o que mais as pessoas precisam e as marcas querem. Muitas vezes você tem um grupo de plataformas, o YouTube, como uma plataforma que se propõe a um tipo de discurso, e outras que são mais ligadas às redes sociais. Quem segue o que eu escrevo e tudo mais, o LinkedIn sabe que eu não considero o YouTube uma rede social, e ele não é uma rede social, ele é muito mais uma mídia digital próxima de um streaming do que uma rede social. Ninguém fica debatendo no YouTube, trocando, você comenta aquele monte de coisas no vídeo, mas normalmente debate nas redes sociais. O que está no YouTube tem quase a discussão no YouTube, nos comentários do YouTube, ou mesmo na comunidade, na aba comunidade do YouTube, tem um limite de tempo. Ninguém fica ali muito tempo. E se o assunto é muito grande, ele repercute no Twitter, ou então no Instagram, em outras plataformas, no Facebook. E essas, sim, são redes sociais, são mídias sociais plenas. E a gente, então, criou uma segunda vertical, com a segunda unidade de negócio, que era a gestão dessas redes sociais. Então, por compreender que o YouTube sozinho não contemplava todo tipo de discurso, a gente também criou essa segunda vertical. Essas são as duas verticais exibidoras de conteúdo na Play 9. Então, com os parceiros que a gente tem, e os parceiros, obviamente, são figuras públicas, ou são tiktokers, ou são youtubers, mas são influenciadores, a gente tem de um bilhão a um bilhão e cem milhões de visualizações todos os meses. Então, é bastante coisa. A gente se propôs a ser, realmente, uma network. A gente é uma network no papel oficial de ser uma network de YouTube. É uma coisa que você é chancelado pelo Google Global para ser. A Play 9 é uma network. E a gente é uma network informal nas outras plataformas que não têm networks consolidados, não têm essa figura da network. Mas nós somos porque a gente agrega muitos influenciadores de outras plataformas digitais. Quando a gente, obviamente, percebeu que essas duas eram áreas de exibição, a gente tinha a nossa própria Globo, a gente tinha audiência dessa, e isso foi pensado, a gente criou outras três áreas porque precisávamos ter produção de conteúdo para essas plataformas e para esses canais e mídias que estão em conta de redes sociais que estão dentro da Play 9. Então, hoje, para vocês terem ideia, a gente edita uma média de, sei lá, 250 vídeos de YouTube por mês e mais uns, talvez, uns 200 vídeos de Instagram e TikTok e social, 150. Então, uma média de 400 vídeos por mês a gente edita. Então, é natural a gente imaginar que uma área que nasceria quase de maneira, quase como uma consequência das outras era a área de produção audiovisual mesmo. Então, a gente tem hoje uma vertical de audiovisual chamada Play 9 Action. Ela era só uma mesa, que a gente chamava, a gente divide lá a nossa redação em mesas, então, a mesa de produção, a mesa de redação, a mesa de edição, a mesa de redação, de roteiro. E aí a gente tinha a mesa de produção como algo que produzia os vídeos só para dentro. E a gente começou a perceber que estava produzindo também para fora vídeos institucionais, publicidade e tudo mais. Então, a gente criou uma vertical chamada Play 9 Action e trouxemos uma pessoa que foi VP da Macam para cuidar e que chegou há dois meses e meio, a Tato Bono, trabalha diretamente com o Andrezinho numa área, o André Boaventura, ele tem dois... Ele é um otópode dentro da Play 9, mas entre as outras oito patas do polvo, duas delas estão... Uma no conteúdo mesmo e outra em live. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, imagina. Então, para não alongar muito, essas três e mais duas. Então, YouTube, redes sociais, produção audiovisual com a Play 9 Action e duas outras áreas. Uma de formatos e projetos, que é uma formatadora de projetos de propriedade intelectual, então, criando formatos que podem ser vendidos para Netflix, para Globoplay, para Amazon Prime Video ou que são exibidos nos próprios canais de YouTube, como a gente faz o show da Black Friday, por exemplo. É uma coisa comercial, mas a gente inventou um formato de game show com produtos um pouco diferente do que existia e com influenciadores. Então, essa é a área de formatação. E a quinta área é uma área de agenciamento de talentos, só que a gente usa muito mais os talentos como a influência e a audiência do que antigamente usavam as agências mais tradicionais, vendendo apenas o cara para fazer um anúncio aqui e ali. A nossa tese, obviamente, é de que as pessoas viraram mídia, portanto, elas têm um valor duplo hoje em dia. Elas têm um valor como canal de comunicação e elas têm um valor como figuras, como personas. Então, essas são as cinco frentes da Play9. São frentes ligadas a conteúdo, 100%. E aí a gente está agora migrando para fazer algumas ações que vão para o B2C, to business to consumer, que são ações de NFT e mercado de educação online. Mas a parte que é sustentada, gerida e tudo mais, num modelo de conteúdo, audiência, curadoria, influenciadores, venda de projetos e tudo, é essa que a gente já consolidou com os cinco pilares da Play9. É isso, pessoal. Falei muito, mas tentei dar um resumo aqui, porque esse ecossistema que a gente criou não é muito trivial, ele não é nada cartesiano. E ele tentou ocupar alguns espaços que a mídia tradicional tinha deixado e também as agências tradicionais tinham deixado. por isso que a gente se denomina uma... A gente levou tempo para isso, eu já brinquei outra vez também, a gente se considerou uma vírgula há muito tempo, mas essa brincadeira da vírgula ficava difícil de explicar. É uma vírgula, porque é uma curadoria de conteúdo com produção audiovisual, inteligência digital, etc. Falei, pô, isso aí é uma vírgula, essa empresa. Não acaba nunca. Cada dia tem mais um negócio, quase uma sequência de aposto. Uma dízima periódica, não é, João? É, uma dízima periódica de letras. Exatamente. E aí a gente se considera hoje, até no site, um estúdio de conteúdo que gera soluções para marcas e influenciadores. Nós somos isso. E por que você largou 18 anos de Globo e foi para lá, André? Olha, a resposta é simples, cara. O João Pedro, que é esse desbravador, como vocês estão vendo, eu já tinha trabalhado com o João durante 10 anos lá no esporte da Globo. ele foi o meu chefe, o meu diretor, enquanto eu era editor executivo do Globo Esporte, editor executivo de eventos, editor executivo do Esporte Espetacular. E ele um dia falou, André, existe um mundo aqui fora que é pujante, emocionante e tal, que tem muita coisa acontecendo. E, para ser sincero, eu sempre gostei muito de produção de conteúdo e de criatividade, de produzir com criatividade. Muitos pensam que o jornalismo é uma coisa meio burocrática. E, pelo menos, no esporte nunca foi. A gente sempre criou muita coisa. E pessoas como Tadeu, Schmidt, Thiago Leifert, Regis Rezin, Escobar, entre outras pessoas ali dentro, todos os nossos e nossas repórteres, sempre trabalhavam com criatividade e desbravaram as possibilidades da linguagem audiovisual. Mas eu estava lá numa boa. E o João Pedro falou, André, existe um mundo que é muito legal. E ele, cara, depois de pensar muito durante um pouco mais de um mês, eu falei, cara, eu acho que ele tem razão. Tem algo acontecendo que eu não estou conseguindo enxergar tanto de onde eu estou. Quando eu saí da Globo, eu estava como gerente de programas esportivos. Então, por exemplo, o próprio Globo Esporte do Brasil inteiro estava comigo ali no meu guarda-chuva. Esporte TV News, Está Na Área, eram programas que estavam comigo. Mas, de fato, fazia 18 anos que eu estava trabalhando só com esporte. E, além de conhecer um mercado novo e um mundo de possibilidades da criação de conteúdo muito novo, também tinha a chance de trabalhar com vários temas. Então, por exemplo, a Play 9 tem o Adê Júnior e o Silvio Almeida que debatem, entre outras coisas, a questão racial, da representatividade. E a gente tem entretenimento com a Gio, Giovanna Eubank. A gente tem uma gama de... Por exemplo, Super 8 é um canal de comentário, análise de filmes. Então, assim, você tem a chance de... Poxa, o que eu vou fazer hoje? Qual é o assunto que vai me desafiar hoje? Eu acho que isso é uma sensação muito legal. E, para arrematar, queria falar uma experiência que eu tive aqui na PUC quando... Eu me formei em 2003, então está indo para quase 20 anos. E teve uma vez que foi um repórter do JB, Jornal do Brasil, falar sobre a profissão. Jornal impresso ainda. Claro que tinha já o digital, tinha o site, mas ele era muito do impresso. E ele falou com muito entusiasmo sobre como ele fez uma matéria investigativa que ele levou uma fita cassete que dava play hack para gravar uma reunião na Assembleia Legislativa. E aí a fita, ela deu um pulo, porque tinha isso, você tinha que trocar o lado dessa fita cassete para continuar gravando. E aí fez um barulho, ele não queria que ninguém ouvisse, etc. Ele colocou, aquilo foi tão inspirador para mim, quando eu escutei, que eu falei, eu nem sei se eu quero trabalhar em jornal. Por acaso, eu fiz prova também para o O Globo e para a TV Globo na minha época de estagiário, mas aquilo me inspirou enquanto, cara, produção de conteúdo. Então, eu espero que agora, quase 20 anos depois, essa palestra aqui também possa, de alguma forma, inspirá-los para um mundo que eu acho que hoje está todo mundo muito mais dentro desse mundo do digital e da produção de conteúdo. Todo mundo aqui segue os seus criadores preferidos e espero que, de alguma forma, essa palestra aqui possa inspirá-los, sabe? Queria até antes de abrir para as perguntas, porque acho que eles vão ter muitas perguntas e acho que isso vai render muito. João, até para você falar dessa coisa de cooptar as pessoas, dessas transições, porque você começou no vídeo como, quer dizer, não sei se começou, mas eu pelo menos conheci a tua carreira como você no vídeo como repórter esportivo e depois virou um executivo dessa área para depois sair daí e ser um empreendedor nessa área e a gente estava na palestra anterior e a gente teve o Marcelo Correge falando, que falou de vocês dois, inclusive, e do quanto ele é um cara do jornalismo e que está lá e muito feliz com isso e até provoquei ele do quanto o esporte foi um lugar cada vez mais migrando para o entretenimento do que talvez ainda preso ao jornalismo, assim. Como é que você vê essas transições e essas fronteiras cada vez mais misturadas e o quanto um profissional hoje você enxerga que é mais para uma coisa, mais para aquilo, é para tudo e como talvez eles que devem estar aqui nos ouvindo completamente perdidos de para onde eles vão nesse momento. É uma ótima provocação, Bruno, mas eu acho que esse movimento do desencontro tem talvez hoje dois aspectos, dois vieses. um é o viés da idade e o que é natural, aos 20 anos está todo mundo meio desencontrado procurando o que fazer, se descobrindo entre os 17 e os 22, meio será que estou fazendo a coisa certa? Vou sair, vou fazer esse curso até o fim. E o outro é o viés do desencontro da geração como um todo e aí inclui a gente. Essa geração toda se encontra no desencontro, sem ser uma frase de efeito, mas a gente usa as mesmas ferramentas de mídias sociais, todos nós aqui, independentemente da idade. Usamos, eventualmente, mais Instagram e outros, mais Facebook, são mais velhos. O TikTok é, obviamente, é de uma geração mais até do que millennial, é de uma geração da Gen Z mesmo, na veia, nativos digitais têm uma facilidade enorme de entrada, mas pense o seguinte, hoje 125 milhões de brasileiros usam o YouTube. Isso era impensável dez anos atrás, era impensável cinco anos atrás. Isso é praticamente a população brasileira economicamente ativa inteira, se você botar, e mesmo você botar, tem um consumo gigante de crianças, sim, mas crianças a partir de três anos, quatro anos, cinco anos, vamos dizer, cinco anos, cinco anos em diante. Então, de cinco anos para frente, você tem praticamente 80% do Brasil dentro do YouTube em uma plataforma. Isso significa que as dúvidas que nós todos teremos, por isso que eu digo que a gente se encontra no desencontro, elas vão ser, obviamente, as dúvidas que eles têm hoje sobre a vida aos 20 anos, mas quando se fala de conteúdo, produção de conteúdo, talvez seja dúvida de todo mundo, porque a cada mês isso muda. A cada dois, três meses, se a gente não se olhar, se renovar e buscar um caminho, a própria Play9 tem dois anos de existência, porque a gente teve uma empresa antes, eu e o Felipe, mas estamos juntos há cinco anos como sócios, mas há dois anos, exato, a Play9 surgiu, em junho de 2019. Ela já teve, pelo menos, umas cinco guinadas, que não são guinadas que viram o barco de um lado para o outro, mas que são mudanças de ciclo, mudanças de percepção sobre o mercado. Obviamente, algumas mais intensas aconteceram durante a pandemia. Então, o que eu diria, sem também querer ser o arauto de algum tipo de transformação ou de certezas, é que essa geração tem um desafio maravilhoso pela frente, super inspirador, que é construir a nova comunicação. Esse mês passado, o TikTok passou o YouTube em tempo visto de vídeo. Por isso que eu falei que aquele dado que eu dei dos 49% precisa ser revisto. Não sei o quanto isso impactou, porque você precisa ver, sei lá, 50 vídeos, 100 vídeos de TikTok para dar um vídeo de YouTube, muitas vezes, dependendo da velocidade e da duração dos short vídeos lá do TikTok. Mas isso já inspira uma geração inteira a pensar em produção audiovisual eventualmente vertical mesmo. Era uma coisa que muita gente desconfiava que não ia ter futuro. E isso já é uma linguagem, uma narrativa, um tipo de narrativa muito usável em tudo, publicidade, na nova publicidade, que é branded content, na veia. E eu acredito que a nova geração vai se beneficiar de uma forma que a nossa geração se beneficiou da televisão. quando a gente chegou para fazer algum tipo de curso, e eu fui, você me conheceu na televisão, mas eu comecei no Jornal Brasil também, nem sei se o Andrézinho sabe, porque eu mostrei um texto meu sobre MBA. Eu comecei no JB em 93 e eu trabalhei no JB de 93 a 96 como repórter. Aí fui para a Globo, fiquei 20 anos na Globo e depois saí para ser empreendedor. Essas transições de carreira também, obviamente, têm a ver com o ímpeto de cada um. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Na própria Globo você citou algumas coisas que o André viveu comigo. Essa questão de migrar um pouco mais para o entretenimento, o esporte migrar um pouco mais para o entretenimento. Eu tinha uma expressão lá que tem três letras que eu não vou citar aqui, mas se ele quiser ele pode citar depois, mas a prova de que elas existem... Eu vou citar, depois ele se quiser complementa. É MEF, que eu brinquei, era magia, encantamento e fantasia. Eu falei isso um dia, depois tem que ter... Aí tinha um amigo nosso, o Antônio Souza Dias, que acho que deve ter estudado aí também. Mas foi mencionado também na palestra anterior. E o Antônio falou... MEF, imagina o encantamento. No dia seguinte que eu cheguei na sala de reunião, cada palavra, cada primeira letra da palavra tinha um circulozinho assim e virou MEF, porque era nisso que eu acreditava. Eu achava assim... Gente, só no Brasil o esporte é jornalismo, sabe? no mundo inteiro o esporte é primeiro entretenimento e depois jornalismo. Você conta uma história e depois, mas primeiro... Você não imagina o Galvão Bueno sendo o William Bonner. Boa noite. Boa noite! Isso daí é... Isso não é jornalismo. O que tem de jornalístico no esporte? Tem a fidelidade aos dados e aos fatos. Ele não pode mentir, ele não pode omitir. E, obviamente, é que isso muitas vezes foi tratado só como o aspecto mais investigativo. Então, assim, só é jornalístico quando o cara se dopa. Aí o esporte está fazendo jornalismo esportivo. Não, está sendo jornalístico quando você retrata o jogo do dia seguinte, no dia seguinte, num programa ou num telejornal. Só que você está contando uma história, como para mim sempre foi assim, muito mais perto do que você contar a história de um presídio ou da, sei lá, do desfalque que houve não sei aonde, do aumento da gasolina, etc., aquela contação de história, o storytelling do dia seguinte, é mais perto de alguém que foi ao teatro e viu uma peça, que tinha público, tinha protagonistas, tinha... E alguém vai contar uma história daquilo. A diferença é que, no esporte, você tem dois tempos ali e você não sabe o que vai acontecer naquela narrativa. Então, a ideia de fazer essa migração mais para perto do entretenimento foi baseada nisso. E uma coisa que eu percebi bastante, só para encerrar e te dizer o que eu acho que todo mundo deveria focar em fazer, eu percebi que não tinha formação no Brasil em nenhuma faculdade que permitisse levar para a Globo pessoas que contassem histórias de entretenimento. Todo tipo de ritual, quase como uma liturgia da narrativa, era sempre jornalístico. Por que não misturam? As pessoas fazem cinema, fazem publicidade, fazem jornalismo. Por que levam para o esporte só o jornalismo? Eu não entendia isso. O esporte é muito mais vendedor, ele vende emoção, o publicidade faria isso melhor. O esporte tem estéticas muito mais cinematográficas do que o jornalismo, no entanto, conta-se jornalisticamente. O esporte conta narrativas que podem ser de ficção, de horror, de comédia, disso, e as pessoas querem sempre ir do lado jornalístico. Eu não entendia isso. E aí, uma vez, eu fui voltando atrás e falei assim, cara, isso começa na formação. as pessoas precisam ser mais multidisciplinares. Foi um pouco o papo que a gente teve da outra vez com o Barbato aqui, o grupo todo que estava junto. A gente precisa ter essa interdisciplinaridade e não só das disciplinas, eu digo assim, das matérias, dos cursos, dos professores, enfim, dos mentores dessas pessoas. E o que eu ia dizer é que acho que todo mundo devia se considerar e fazer quando está na faculdade de comunicação hoje é ser um produtor de conteúdo sem tentar se autodefinir de alguma outra maneira, porque isso vai necessariamente levar a um reducionismo. O produtor de conteúdo produz conteúdo e a relevância daquele conteúdo depende da audiência para a qual ele é exibido. Então, se eu pudesse dar alguma dica, eu diria reflitam sobre isso, sobre se entenderem como bons produtores e criadores e curadores de conteúdo. E é muito engraçado que acho que até o jornalismo, pelo menos o jornalismo audiovisual também tem caminhado para esse lado. Eu diria hoje até que o William Bonner está mais próximo de se transformar no Galvão Buendo do que o contrário, certamente. Certamente. Eu achava que isso ia acontecer em algum momento, que obviamente os limites, você vai botando aquele limite que empurra o esporte lá para frente e empurra o jornalismo um pouquinho mais para cá, porque o jeito de contar as histórias é audiovisual e o audiovisual te permite determinados tipos de narrativa mais inspiradoras. É óbvio que um ótimo texto, um magnífico texto leva a entender tudo de uma maneira linda, porque você viaja junto com o cara que escreveu. Já que vamos fazer audiovisual, o conteúdo audiovisual em algum momento vai esbarrar no entretenimento, seja na comédia, na coisa, óbvio que não pode virar uma palhaçada. Se o Jornal Nacional também virar uma palhaçada, aí ele perde a credibilidade. Mas ele tem conseguido chegar mais perto, a não ser quando a gente tem um palhaço de plantão no circo, porque aí todo dia tem matéria de picadeira. Mas aí vamos entrar em temas polêmicos. Mas e quando isso começa a esbarrar, e não só esbarrar, mas ser procurado pelas marcas, pela publicidade, a publicidade entrando no conteúdo e vice-versa? Então, esse foi um ponto que me levou muito a pensar na hora de pedir demissão da Globo. Eu tinha certeza que em algum momento as marcas e as pessoas iam virar mídia, e tanto uma quanto outra iam precisar de algum tipo de análise de audiência. Então, a marca ser publisher hoje está virando quase um discurso, mas era muito difícil, um discurso fácil, mas era muito difícil convencê-las a fazer isso. Os discursos tinham que ser quase um beabado, tipo, o Itaú, por que você não compra os direitos da Copa do Mundo em vez de pagar uma cota de 400 milhões de reais? Paga 600 milhões de reais, compra a cota e vende você e exibe no YouTube do Itaú. Coisa do tipo que você sabe que não vão se resolver dessa maneira, mas são os tipos de referência que você consegue trazer quando a narrativa ainda é muito duvidosa para a maior parte dos interlocutores. E para os influenciadores, os criadores de conteúdo era essa sensação de que eles iam se tornar aquilo que eu falei, mídia e figuras públicas ao mesmo tempo. A pessoa tem muita audiência, ela acaba tendo uma relevância tão grande quanto alguns meios de comunicação. E aí você entender qual é o limite de usar marcas dentro também do público orgânico dessas pessoas é muito o limite de você não estragar aquela narrativa que foi a que apaixonou o público. Você não vai botar todo post de uma pessoa se for um post de publi, daqui a três semanas ela vai perder um monte de seguidores. Caraca, o cara está aqui só para ficar fazendo jabá. Então, tem dois aspectos. Não é mais para parecer jabá, é cada vez mais para parecer uma narrativa fluida, o que se chama de branded content. e, ao mesmo tempo, não é para ser o tempo todo. Então, são esses dois aspectos, a forma e a programação, a frequência que você traz aqui. Fala, Rafusa. Eu tenho uma pergunta, já aproveitando a fala do João. Se você vê esse movimento, aliás, você previu isso já, na sua história que você narrou, a partir da união cada vez mais das indústrias, porque, quando a gente pensava na indústria da comunicação, era lá uma indústria bem fechada, você pensava na indústria da tecnologia, era uma indústria bem fechada, uma indústria da telecomunicação era uma indústria bem fechada e, hoje, a gente tem essa indústria da comunicação sendo permeada tanto pela indústria da tecnologia quanto pela indústria das telecomunicações. O grupo Disney fazendo seu canal de streaming, a Apple, uma indústria tradicional da tecnologia montando lá o seu Apple TV também, também no streaming. Então, hoje, no cenário, esse cenário que a gente vive, essas diferenças das indústrias estão cada vez menos aparentes e estão cada vez se tornando uma coisa só. E eu queria que você falasse um pouco, talvez, para os nossos alunos da importância da gente, como profissional da comunicação, também ter esse entendimento e buscar também essas referências dessas outras áreas, dessas outras indústrias que hoje nos permeiam e praticamente no futuro próximo talvez acabem nos dominando. E vivem uma coisa só, concordo 100%, esse movimento eu acho que tem algumas etapas nos últimos 15 anos, talvez, que em um primeiro momento talvez ele seja um momento definidor de três camadas, são exatamente as três que você citou, são as nativas digitais, então as empresas nativas digitais de tecnologia, Google, Apple, Amazon, etc. uma outra camada que são as Pelicom, as Telcos, e a terceira camada que são as empresas de mídia. Em algum momento elas estavam meio balanceadas, tendo uma diferença talvez que foi decisiva depois no aspecto da aposta em tecnologia, acho que foi mais decisiva do que a receita. A receita de uma Telco sempre foi em média dez vezes maior do que uma empresa de mídia, então a Globo faturava dez milhões, mas a Vivo faturava cem milhões, isso era uma média. Bilhões, não dava para sustentar aquela turma toda, mas estou dizendo assim, dez bilhões, cem bilhões. E aí você vai escalando isso quando você vê que as empresas de tecnologia do Vale do Silício se descolaram para trilhões, e aí você perdeu completamente aquele equilíbrio. Então o que aconteceu? As empresas de tecnologia nativa as grandes, as cinco grandes, elas começaram a comprar conteúdo, empresas de conteúdo e eventualmente se associar ou comprar empresas de Telco que passaram a não ter muito valor. As empresas de tecnologia engoliram essas outras duas camadas. E as empresas que ficaram no meio foram as do setor de telecomunicações. a telefonia perdeu o sentido para o quesito mais importante, que era a voz. A voz é de graça. Então ninguém mais paga ou quer pagar para ficar... Nós lembramos bem quanto custava ficar ligando para a casa da namorada lá atrás, gastavam o dinheiro todo. E depois, meu Deus, por que ele não ligou depois das onze da noite que era metade do preço? Aquelas coisas absurdas que a gente olha hoje e são do século passado, parece que são do século retrasado. Então, a telefonia não se encontrou muito até o momento em que alguns conglomerados já tinham outros grupos, como a Claro tem, o Slim tem muito mais do que apenas uma empresa de telefonia. E aí eles começaram a entender que precisavam ter também conteúdo. E teve um momento em que o conteúdo era o último layer dessa conversa toda. Se você olhasse uma teoria da evolução das espécies, ela ficaria lá embaixo. Ela começou a ser comprada. Só que houve um que você citou aí, um grupo que se manteve e provou que talvez fosse a exceção que confirmasse a regra, que é a Disney, que é uma empresa que foi muito vanguardista. Lá atrás, o Walt Disney já percebeu que ele precisava ser multitarefas e multifunções, tem de parque a licenciamento, tem de vídeo a jornalismo, entretenimento, etc. E isso daí acho que deu a sensação de que aquela frase do Bill Gates, aquela famosa do conteúdo, Hey, content is king, tinha um valor enorme. Então, hoje, olhando tudo isso que está acontecendo, acho que tem um movimento que não tem volta, que é esse de que tudo vai acabar no Google, no TikTok, na Apple, na Amazon, no Facebook, em algum momento, porque eles vão comprando tudo. E estou falando só da parte ocidental do mundo. Se você olhar a China, é um mercado ainda maior, porque o Alibaba é muito maior do que a Amazon. E a gente fala da Amazon porque nós somos ocidentais. Mas, se você olhar, é o mesmo movimento. Tem grupos lá, tem a Tencent, tem 1.700 empresas embaixo dela. É o mesmo movimento. Aí você vai olhando e os layers são os mesmos. O que eu acho que na indústria do conteúdo, para não desanimar todo mundo e dizer que estou entrando na indústria que está lá embaixo. Não, não é isso. O conteúdo vai reinar sempre. Só que, se ele não for, e por isso a Globo tenta ser, e está tentando muito ser media tech, se ele não migrar para uma saída de tecnologia, ele vai ser sempre comprado e nunca vai comprar. produzir conteúdo sempre vai ter espaço para todo mundo. Empreender em conteúdo é uma decisão de, e aí estou falando pela Play 9, fazer isso e ser comprado em algum momento. Estou dizendo que ela não possa ser comprada. Pode ser que seja comprado um dia por um grupo. Ou fazer isso e comprar outros que façam coisas complementares, porque vai ter uma tecnologia revolucionária e essa é a parte mais difícil de fazer. Mas é aí que você pode ter uma virada para daqui a 10 anos e a gente falar lembra como era? Então, as media techs talvez possam engolir as techs por natureza. Só que o que acontece claramente é que o Facebook e o YouTube já fizeram isso. Eles se consideram empresas techs, mas eles são empresas de mídia. Então, isso já na prática acontece. Eles só não pagam imposto como empresa de mídia. eles pagam imposto como empresa de tech. E a própria Amazon que ficava muito no e-commerce e com essa sensação de que era mais venda e que era retail, que era o Walmart da internet e tudo mais, ela também passou a produzir muito conteúdo. E a Apple, idem. Então, elas já entenderam isso. E a migração que houve foi dessa simbiose de um lado vir pela tecnologia, então, digamos, que hoje é uma empresa tech-mídia e veio com mais dinheiro do que as empresas de mídia tentando virar a mídia tech. Então, é um olhar assim que explica a razão de você ter. Aí a receita fez diferença. Os trilhões versus os bilhões fizeram a diferença. Porque aí, quando o cara quis tomar uma decisão, o Jeff Bezos chega lá e toma top-down. Nós vamos fazer a Amazon Prime Video. Ponto final. Tem até as histórias todas que ele fez por causa de uma namorada e tal, mas isso eu não sei se é verdade ou não. queria criar um filme para a namorada. A história é meio bizarra, mas um dia pode encontrar. Não quero dizer, porque eu não sei se é fake, até hoje eu não sei se é uma lenda urbana. Um dia a gente pode descobrir. mas reza a lenda que ele criou a Amazon Prime Video porque queria que uma namorada protagonizasse um filme e ele queria ter um Netflix particular. Essa história me lembrou o George Harrison quando pegou o roteiro da vida de Brian que nenhuma produtora, nenhum estúdio queria gravar. Ele leu o roteiro que era do grande amigo dele, do Monty Python, do Eric Idle, e ele falou eu quero fazer esse filme. Então, o George Harrison se tornou produtor, produtor executivo, lançou a vida de Brian e entrou nesse mundo do cinema como investidor. Maravilhoso. Ele queria fazer aquele filme e ele queria ver aquele filme. Essa é a história. Histórias da minha vida. Eu entrevistei o George Harrison duas vezes. Que honra. Uma honra. Uma foi num aeroporto e na outra foi num grid de Fórmula 1. Ele era muito fã de Fórmula 1, muito amigo. Da turma. O Correggio acho que fez uma entrevista longa com ele até, depois. Porque o Correggio, além disso, toca violão pra caramba. Muito. Canta bem também. Multitalentoso, galã. Ele é todo diferente para o Correggio. Às vezes você está pensando lá na frente também e aí você contratou o André porque você vai começar a investir com a Play 9 lá na China, que ele fala chinês. É isso? Fala chinês. Chinês. Um dia, a nossa lista da Olimpíada estava fechada, em 2008. E aí eu cheguei para o Luiz Fernando, que era o meu chefe. Eu era diretor executivo nessa época e ele era o diretor da Central. E eu tinha já migrado da minha época de repórter que terminou ali em 2006. 2008, na Olimpíada, fechada a lista, eu falei, Fernando, você sabia que o Andrezinho, recém-chegado na Europa, sabia que ele fala chinês? Se a gente não botar de algum jeito nessa lista para ele fazer qualquer coisa, todo o nosso discurso de valorização da educação, de valorização do estudo, do ensino, do aprendizado, vai por água abaixo. Qual é a oportunidade que alguém vai ter de ir de novo à China falando chinês se a gente não... Bom, no dia seguinte ele estava lá dentro da coisa e fez um trabalho brilhante lá, logo no início dele, foi um cara superimportante. Se ele vai abrir, o Bruno, essa porta lá, eu não sei, não sei como está o chinês dele hoje, mas ele falou que já voltou a estudar. Mas e fala um pouquinho também, André, em português, por favor, essa história de juntar muitas coisas, você cuida de conteúdo e você cuida de operação. Talvez lá atrás uma coisa não brincaria nunca com a outra, como alguém faz conteúdo e operação. Bruno, primeiro, a Play 9 cresceu muito rápido, como o João disse, agora a gente está com quase 200 pessoas e ela, sei lá, dois anos atrás tinha quantos, João? 19 em seu lançamento, hoje são 204. uma empresa que cresce tão rápido, ela precisa, chegou um momento que, pelo que eu vi, eu não estava na Play ainda, mas ela ia fazendo, atendendo ao mercado, criando conteúdos e possibilidades para o mercado, só que agora é uma empresa grande, uma empresa que precisa de organizar as áreas, organizar, organizar as mesas, a mesa de edição, a mesa de criação, a mesa de arte, a mesa de produção, sabe? Então, cara, na verdade, eu acho que eu estou colocando a minha experiência de 18 anos da Globo a serviço dessa, também a serviço dessa organização, mas, por outro lado, a parte de conteúdo, ela foi também o que me motivou a, enfim, embarcar nessa aventura, né? Junto com o João, porque é aquilo, Bruno, assim, nesse pouco tempo, eu estou há três meses, talvez quase quatro, na Play 9, nesse pouco tempo, por exemplo, a gente fez, por exemplo, duas lives, tá? Vou dar dois exemplos, uma para americanas ali, a live de aniversário de americanas, e uma outra que era de Dermaclube, que é o grupo L'Oreal, tal, né? Cada uma com uma especificidade, a de Dermaclube era uma coisa assim, ó, a gente está aqui, mas a gente ali tem um conteúdo que queria debater, por exemplo, a questão da paternidade, da masculinidade, do autocuidado masculino, olha só que porta aberta para você criar coisas que façam ficar legal aquele conteúdo. Quando a pessoa for se conectar para acompanhar a live, ela provavelmente vai querer comprar o produto, mas é o conteúdo que tem que segurar ela lá, né? E, ao mesmo tempo, americanas é uma coisa que era, o tema era festa, então tinha jogos de festa, enfim, então, assim, eu acho que a chance de, mais uma vez, estar lidando com conteúdos muito diferentes é muito instigante. E como as marcas chegam querendo fazer coisas com relação a conteúdo, mas, às vezes, elas não sabem muito bem o que é, a gente meio que ajuda a descobrir junto, poxa, você é uma marca que tem a ver com tal, enfim, ambiente e tal mercado, por que a gente não fala disso, né? Quais são os princípios dessa marca? E a gente cria o conteúdo em cima do propósito da própria marca, sabe? Isso é muito estimulante, sabe? Enfim, e isso é uma das coisas que a Penobi faz, né? Obviamente, ela também faz os canais de YouTube de criadores que não são marcas em si, mas são, né, mídia, né? Enfim, cara, é um mundo bem intenso, eu diria, cheio de possibilidade. E só para completar, porque, né, senão, como dizia minha avó, elogio em boca própria evita o péreo, né? Então, assim, para ele não se auto-elogiar, eu vou fazer um elogio para o André, para o Bruno, dessa parte de juntar conteúdo e operação, é o seguinte, eu tinha certeza que precisava ser alguém que entendesse de conteúdo, porque a operação não é uma operação técnica, nesse caso, é uma operação de conteúdo, é você garantir a melhor narrativa e, portanto, quando você junta forma e conteúdo para dar o formato do negócio, aquilo precisa fazer sentido. Então, é muito mágico escolher a câmera certa, era, para mim, era operar de maneira certa o conteúdo. Então, olhar o que eu sabia que ele fazia muito bem na Globo, né? Olhar o espelho, que é o roteiro de um programa e tal, aqui vai, aqui precisa ter um ponto de verdade, aqui tem que chamar a palavra, é isso que eu preciso, que é o que eu gosto de fazer. Eu sei que a gente precisa ter plot points o tempo todo, principalmente em narrativas digitais, que são muito fluidas e muito pulverizadas. Então, se você fica em... O cara tira e dali acabou. E não tem nem o tempo de ser, a perda de tempo do controle remoto, ele vai ali para um outro lugar, porque ele já sabe o que está rolando, ou bota no mudo e não adianta nada. Então, não menosprezando a operação tradicional, que também tem um valor enorme, essa operação mais sofisticada do conteúdo, ela gera engajamento, entendeu? Por isso que era importante ser alguém como ele. Maravilhoso. Queria agradecer aos dois, foi muito bacana ter vocês aqui em mais uma janela aqui na semana do audiovisual. Obrigado a vocês. E aí E aí E aí Obrigado.